Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astro Anônimos, o canal pra você que assim como eu é completamente especiado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho a respeito de como contestar os signos. Como contestar Sagittarianos? Primeiro eu quero explicar que Vênus é um planeta que nunca fica mais de dois signos de distância no Sol. Então um Sagittariano ou uma pessoa com Sol em Sagittário só tem possibilidade de ter cinco Vênus. Libra, Escorpião, Sagittário, Capricórnio ou Aquário. Mas como contestar Sagittarianos? Sagittário é regido por Júpiter. É o signo da filosofia, é o signo da cultura maior, da espiritualidade, do ensino superior. É o signo que busca viagens, que busca sempre conhecer o mundo inteiro, saber tudo a respeito do mundo inteiro, se conectar com tudo, com todas as culturas. São pessoas interessadas em outras línguas, em outras filosofias, em outras religiões. Sagittário também é o signo do otimismo. Os Sagittarianos são muito otimistas, são regidos por Júpiter, que é o planeta do otimismo. É um planeta de muita justiça, de busca por propósito na vida, de busca por ética. E os Sagittarianos, eles têm essa busca muito grande por ética, por morais mais elevados, por justiça na vida, no mundo, por união das culturas, das filosofias, união das pessoas. O Sagittariano sempre quer agregar. É o signo também muito relacionado ao ensino. Sagittarianos são professores natos, é claro que depende do mapa, lógico, né? Mas são pessoas muito focadas em ensino no geral. Então, geralmente, Sagittarianos, eles podem ter alguma relação com o professor. Às vezes é o pai, porque só é o pai, né? Às vezes é o pai da pessoa, pode ser um professor, não necessariamente um professor na escola, na faculdade, mas pode, por exemplo, ser um professor de vida, um mestre de vida dessa pessoa. Ou o próprio Sagittariano pode ser um professor, pode se interessar por uma carreira acadêmica. E o Sagittariano também tem uma certa tendência a se interessar por professores, né? Se apaixonar por professores e tudo. Mas Sol não é tanto a personalidade da pessoa, tá? Sol é governo, Sol é a monarquia, Sol é o que tem de superior, né? Então, é muito relacionado a assuntos de governo, a assuntos burocráticos, a política. É muito relacionado ao pai, né? Como a gente olha pai, pai é Sol, é Saturno, né? É uma mistura aí. O Sol também é a alma, né? É a nossa busca maior nessa vida. E muitas pessoas falam, às vezes, Ah, eu não me identifico tanto com o meu Sol. Eu sou Sagittariano, mas eu não sou assim, dessa forma. É porque, muitas vezes, o peso do mapa é muito maior em outro signo, né? E o Sol é só uma pequena parte da personalidade. Ele é o ego, ele é a alma, ele é tudo isso. Tem uma característica muito forte em Sagittário, que é esse lado muito divertido, muito brincalhão, muito jovial, sabe? São eternas crianças. Os três signos de fogo têm essa característica muito grande, né? Da pessoa ser uma eterna criança, assim. E o Sagittariano, todo mundo... É um dos estereótipos dele, inclusive, né? Do Sagittário. Essa coisa da brincadeira de criança, de ser muito piadista, né? Muito zoador. Chega no Natal, por exemplo, fica todo mundo brincando, né? Com os memes, falando que o tio Sagittariano vai chegar perguntando se é pra ver ou se é pra comer. Esse tipo de coisa, né? Mas Sagittário é assim porque ele é muito alegre e é muito otimista e gosta sempre de ver o lado bom da vida. Mas se a gente olhar além do estereótipo de Sagittário, a gente vê que Sagittário é o centauro, né? E o centauro é um cavalo selvagem. Sagittariano, ele tem a rispidez de um cavalo, né? Sagittariano... Eu tenho 40% de Sagittário no meu mapa. E às vezes a minha mãe tem mania de falar, nossa, mas você precisa ser tão bruta pra falar as coisas? Você fala tudo assim, né? Isso é a rispidez Sagittariana. A gente fala igual um cavalo, né? A gente dá patada se necessário por causa do centauro. Sagittário é o cavalo, né? Sagittário, ele é extremamente sincero e ele fala tudo na lata, sem rodeio. Aliás, Sagittarianos odeiam rodeio, sabe? Pessoas que ficam rodeando pra falar as coisas, pensando... Isso me incomoda tão profundamente e a todo Sagittariano que eu conheço. A gente não gosta muito, a gente fica assim, mas vem cá, termina, né? Onde que isso vai terminar? Isso não pode ser sincero? A gente prefere a coisa dita na sinceridade, né? Bem direto. E aí, eu até falo isso lá no vídeo de Vênus em Sagittário, que existe o estereótipo de Sagittário ser infiel. E isso não é bem verdade, sabe? Sagittário, claro que a pessoa pode ser infiel de qualquer signo, porque isso depende do mapa, depende da pessoa, depende da forma que ela foi criada, depende do que ela acredita, né? Só que o Sagittário não é, por natureza, infiel. O Sagittário é sincero. Ele é sincero com uma sinceridade que dói, né? Com toda a patada e rispidez Sagittariana. Ele é direto ao ponto. Ele vai atropelando, né? Igual um cavalo. Ele vai atropelando. Ele dá a coisa se precisar. Ele é sincero. O Sagittariano, quando ele tá no relacionamento, se ele está com uma pessoa, é porque ele realmente gosta dessa pessoa. Sabe, ele não entra num relacionamento à toa. Cavalo selvagem é extremamente livre. Cavalo selvagem busca campo pra apostar. Sabe, o Sagittariano, ele é assim. Ele não quer ficar preso. Ele não quer se sentir preso. Ele não quer se sentir já ao lado. A liberdade do Sagittariano sempre vem antes de qualquer coisa. O sonho do Sagittariano é sair desbravando o mundo. Conhecendo novas culturas. E isso, pra o Sagittariano se prender a um relacionamento, é porque ele tá passando por cima disso. Só que não adianta você querer prender o Sagittariano. Se você tentar prender um cavalo selvagem, ele vai te dar um coice e vai fugir. É o que acontece. E aí as pessoas acham que o Sagittário é infiel. Porque o Sagittariano é muito livre e quer apostar e quer caçar, né? O cavalo tá sempre aí buscando relacionamentos e etc. Porque ele é livre. Mas se ele está com você, ele está com você. Se ele não está com você, se ele não gosta de você, ele olha pra você de uma forma dura, que machuca. E fala assim, olha... Desculpa, mas eu não gosto de você. Não rolou. Sabe aquele filme, tem um filme assim, eu não me lembro o nome. Ele simplesmente não está afim de você. Ou ele simplesmente não gosta de você. Uma coisa assim, o título do filme. É isso. Sagittário, quando ele não gosta, ele vira pra você e fala assim, olha... Eu não gosto de você. Não está dando certo. Tchau. E no dia seguinte, ele já está com outra pessoa. E todo mundo acha que traiu, mas na verdade não traiu. Porque o Sagittariano, ele é muito rápido, né? Ele, na hora que ele parte pra outra, ele parte pra outra mesmo. Mas enquanto ele está com você, ele está com você e ponto. Então, você tem que ficar tranquilo. Você não pode ser inseguro. Você não pode ser ciumento. Você não pode ficar querendo prender o Sagittariano. Uma pessoa tentar prender o Sagittariano, ele foge rapidinho. Mas o Sagittário é um signo de fogo. É um signo extremamente apaixonado e extremamente romântico. E é o lado que as pessoas não enxergam. Porque o brincalhão da festa, tá lá na festa brincando, se divertindo e rindo com todo mundo e contando piada. É a parte que você enxerga de Sagittário. Mas Sagittário é um signo mutável. E assim como virgem, gêmeos e peixes, né? Que são signos mutáveis. Ele tem dois lados. Ele oscila. E o Sagittário, ele oscila entre a piada, a diversão, rir, brincar, zoar com todo mundo. E ele oscila entre a depressão. Então, ele pode ir, por exemplo, para uma festa, rir, ser ocopular, brincar com todo mundo. Ah, todo mundo quer ficar perto dessa pessoa. Que pessoa legal. Que pessoa divertida. Uhul, uhul. Chega em casa. Muitas vezes o Sagittário, quando ele está no lado negativo, ele chega em casa e quer morrer. E se sente só. E se sente nada, né? Então, as pessoas têm que entender que existe muito além do que você enxerga. Você está enxergando um piadista, brincalhão. Não significa que por dentro ele esteja fazendo piada e rindo de tudo. E por dentro, o Sagittário é muito romântico. Ele simplesmente não fica contando. Porque ele não acha assim tão legal, sabe? Sabe quando você fala assim no inglês? Cool. É tão cool. Ah, é meio nerd ser romântico. Né? Eu não gosto dessa coisa meio nerd. Então, o Sagittário faz isso, né? Ele disfarça o sentimento dele. Ele não quer mostrar. Ele quer zoar tudo. Inclusive o sentimento dele. Mas por dentro, ele é romântico. E ele apaixona. E ele sofre. Porque os signos de fogo, eles não apenas apaixonam. Mas eles pulam de cabeça. Eles vão com toda a impulsividade do fogo, né? Eu tenho 40% de Sagittário no mapa. Eu tenho um Vênus em Leão na casa nova de Sagittário. Assim, eu posso falar de carteirinha. Que uma pessoa de fogo, uma pessoa que tem muito fogo, ela se joga. Ela pula de cabeça. Ela apaixona e ela sofre horrores. Mas por fora, ela está brincando. Ela está zoando. Ela diz, ah, que isso, que nada. Leão, por exemplo, fala, ah, eu não. Que isso, eu sou mais, entendeu? Eu tenho que correr atrás de mim. Mas está apaixonadinho, né? Ares, ah, não. Eu vou caçar para sempre. Ninguém me segura. Você vai ser apaixonadinho também. Fogo é assim. Mas um fogo é muito livre. Leão é menos livre. Porque leão é fixo. Então, leão se segura nas pessoas. Mas, Sagitário, que é mutável, né? Um fogo mutável. Pensa o seguinte. Um fogo que inicia, tipo uma explosão. É Ares. Explode aquela ferocidade. Depois apaga. Ele cansa. Ele apaga. Então, aí ele passa para outra. Leão, um fogo fixo. Eu imagino, tipo, uma lava vulcânica. Aquela coisa que fica queimando, 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 queimando. E nunca apaga. Sagitário já é o fogo que move. Outro dia aconteceu isso. Aqui perto de onde eu moro, né? Eu moro em BH. E tem aqui a Serra do Cipó, que é um lugar que é vegetação. Cerrado. E, às vezes, fica muito seco. E começa a queimar. E queima muito. Vai alastrando. É aquele foguinho que começa pequenininho, na beira da estrada. Porque tem um papelzinho. Ou porque alguém jogou um cigarro. Ou alguma coisa do tipo. Começa pequenininho. E, quando você vai ver, queimou quilômetros. De serra. Isso é Sagitário. Então, o povo olha para Sagitário. E acha que ele está só de zoeira. Que ele está só na brincadeira. Ah, que foguinho pequeno. Ah, que bobagem. E as pessoas não enxergam que aquele foguinho pequeno. Ele é mutável. Então, ele vai mudando. Ele vai alastrando, 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 alastrando. E, quando você vê, queimou tudo. E essa é a intensidade desse fogo. Sabe? Que faz um Sagitariano ser loucamente apaixonado. Quando o Sagitariano apaixona, não tem ninguém que segure. Ele fica desbaratinado. Ele fica completamente perdido. E ele não sabe o que ele faz. É porque ele precisa zoar. Ele precisa de filosofia. Ele precisa de religião. Ele precisa de espiritualidade. Ele não sabe lidar bem com isso. Ele sabe lidar com o mundo espiritual. Ele sabe lidar com a meditação. Ele sabe lidar, sabe? Com viagens. Com amigos. Com esse tipo de coisa. Ele não sabe lidar com paixão. Aí, na hora que ele apaixona, ele fica perdido. E, às vezes, ele quer fugir. Ele se sente meio preso. Né? Só que, se ele gosta realmente da pessoa, aí ele fica. E, quando ele fica, se ele tá com você, ele tá com você mesmo. Ele não tá. Então, não fique pegando no pé. Não fique pegajoso. Não fique dando qualquer sensação de que tá prendendo. Ao invés disso, queira se divertir. Sabe? Queira aproveitar o lado brincalhão da vida. Porque Sagitário precisa de brincadeira. Sagitário precisa de alegria. Né? Sem alegria, pra Sagitário, a coisa murcha. Assim, muito rápido, inclusive. Sabe? Ele murcha numa velocidade absoluta. Porque ele precisa sempre ver o otimismo. Se você for pessimista, por exemplo. Você vai chegar pro Sagitário falando coisas pessimistas. Ele vai querer sumir de você rapidinho. Porque, assim, Sagitário não suporta pessimismo. Sagitário não gosta de problemas. Sagitário não gosta de assunto pesado. Ah, você, Sagitariano, você gosta de assunto pesado. Olha no seu mapa, porque você deve ter muitas outras coisas. Por exemplo, em escorpião ou algum outro signo que gosta de assuntos mais pesados. De assuntos de dilemas, de tabus. Né? Agora, Sagitário em si, não. Sagitário gosta de leveza. Gosta de tranquilidade, espiritualidade, paz, zen. Sagitário gosta disso. E se você ficar levando o problema com o Sagitariano, ele vai fugir cavalgando. Uma velocidade estonteante. Goste de se divertir. Leve alegria pra eles. Leve o lado bom da vida pra eles. Seja leve. Seja tranquilo. Goste de religiões. Goste de cultura. Goste de viajar. Queira melhorar a sociedade. Queira conhecer o mundo. Queira conhecer várias pessoas e se conectar com elas. Sagitário gosta de tudo isso, sabe? Sagitário quer conectar as pessoas, assim. Sagitário tem muito amigo, né? Ele sai conectando todo mundo, assim, onde ele vai. Aí ele sai viajando, faz um milhão de amigos. E aí na próxima viagem ele já encontra com esses e com mais outros que ele faz. Então, assim, queira isso tudo junto com o Sagitariano. Aproveite o lado romântico e apaixonado da vida. Saiba ser romântico, mas deixando livre. Não seja inseguro, não tente manipular, não tente controlar, não tente fazer joguinhos de ciúmes. Querer causar ciúme num Sagitariano, eles vão fugir com tudo isso. Mas querer causar ciúme num Sagitariano, não apenas ele vai olhar e vai achar ridículo, como ele simplesmente não vai gostar nada de você e vai se sentir preso e vai falar A credo dessa pessoa, Deus me livre, tchau. Tenha energia pra acompanhar um Sagitariano. Se você quer ficar com um Sagitariano, você tem que ter energia. Eles são aquele foguinho que vai alastrando e vai queimando tudo. Eles são um cavalo selvagem. Pense o tanto de energia que é isso, né? O Sagitario não cansa. O Sagitario tem energia pra virar a noite, pra ir pra outra balada, pra sair viajar num mundo de mochila por um ano e por aí vai. O Sagitario gosta disso. Ele gosta de ter essa energia. Ele gosta de quem tem energia pra acompanhar. Mas e como constar um Sagitariano com Vênus e Libra? Bom, Libra é regido por Vênus, né? O planeta do amor, é o planeta dos prazeres da vida, de tudo que faz bem, da beleza, do requinte, do luxo. E essa pessoa vai gostar disso, só que vai ter aquela coisa super espiritual de Sagitario, né? Sagitario tem essa busca enorme por cultura, tem essa busca enorme por conhecimento, por ética, por moral. E Libra também é um signo de justiça, então essa pessoa realmente vai ter muito essa busca, vai buscar muito equilíbrio na vida. Vai gostar muito de arte, muito mesmo, porque Júpiter é cultura e tá muito relacionado também à arte, pelo fato de ser o planeta da cultura, né? Da expansão das outras culturas, das coisas que você tem no mundo. Então, isso aliado a Vênus, né? Que é a arte de Vênus, você tem uma expressão artística muito forte nessa pessoa. É uma pessoa que realmente vai precisar de beleza, vai precisar de coisas bonitas em volta dela, vai precisar de coisas agradáveis. São pessoas muito diplomáticas. Sagitário é aquela rispidez, né? Fala aquela coisa papum, na cara, patada. Essa pessoa não é assim, tá? Ela vai ficar bem mais delicada, bem mais diplomática, vai ter uma forma bem mais tranquila de lidar com as situações. Não vai chegar falando tudo que vem na cabeça. Só que Sagitário é um signo muito dominador. Ah, lembra do cavalo, central, dominador. E Libra também é dominador, é um signo cardinal. Libra, com toda a diplomacia e com toda a delicadeza, manda muito nas pessoas. É aquele tipo de pessoa que manda sem os outros saberem que estão sendo mandados, sabe? Você é mandado por um Libriano achando que é você que está mandando. Achando que você está fazendo o que você bem entende e, na verdade, você está fazendo o que o Libriano quer. Só que com o jeitinho dele, né? Ele vai te direcionando até você fazer da forma que ele quer. E com o domínio de Sagitário, essa pessoa é muito dominadora, tá? Ela precisa ter controle, ela precisa que as coisas sejam da forma dela. Ela vai gostar de arte, de espiritualidade, de cultura, de viagem, mas ela vai gostar disso tudo com muito luxo, com muito requinte, com muita beleza. E se não tiver isso, não serve pra ela. Ela também, Libra tem um lado positivo, tem um lado negativo, todos os signos têm. E Libra num lado negativo pode ficar muito útil. E aqui essa pessoa tem tendência a gostar, se ela for pro lado negativo, da beleza material em si e ser um pouco fútil, por exemplo, em relação a corpo, querer a pessoa malhadona e tal. Aquela coisa bem, né? A pessoa fina, a pessoa luxuosa. Só que, se ela for pro lado positivo, ela vai conseguir buscar a beleza de uma forma extremamente espiritual. Porque Vênus tem um lado muito espiritual, tem um lado, é o pequeno benéfico, Júpiter é o grande benéfico. E Júpiter é o grande planeta da espiritualidade, mas Vênus tem um lado muito espiritual também. É um lado de buscar a beleza sutil das coisas, a beleza abstrata, a beleza espiritual das coisas, sabe? De saber olhar e enxergar todos os lados da situação. Esse é o talento de Libra, né? É saber olhar pra ele ser o mediador, pra ele fazer sempre a justiça. Ele sabe ver o defeito e a qualidade de tudo e de todos. Ele sabe ver todos os lados, de todas as pessoas. Ele sabe ver, ah, essa pessoa tem razão aqui, essa pessoa tem razão aqui. Então, são pessoas que conseguem enxergar a beleza em tudo. E com esse tanto de Sagitário dando muito otimismo, é uma pessoa realmente muito otimista, que tem uma tendência a enxergar a beleza, a enxergar o lado bom das pessoas. Então, isso aqui é muito legal. A visão de Sagitário aliada aqui ao ar, né? O pensamento abstrato de Libra, faz as pessoas serem ainda mais visionárias, sabe? Ela enxerga coisas não apenas em relação à sociedade, em relação à justiça, em relação à cultura, em relação ao mundo em si, em relação a como melhorar o mundo, mas ela enxerga isso também em coisas do tipo, ah, eu até falei esse outro vídeo, né? Ela entra numa casa e ela tá toda quebrada, um terreno, e ela sabe enxergar como vai ficar a casa, como vai ficar a linda decoração da casa, como vai ficar perfeito, né? Então, tem a visão de Libra, mas tem a visão de Sagitário, de melhorar o mundo. E Libra também tem essa visão, Libra é um signo que busca justiça e melhora para o mundo no geral, né? Que busca a igualdade, que busca o equilíbrio, né? E o bem-estar das pessoas no mundo no geral. Tanto Libra, Aquário também tem muito isso, de buscar, de olhar, né? Aquário olha mais para o futuro, mais Libra, que é o bem da humanidade como Aquário também. E aqui, isso aliado a Sagitário, que isso é uma característica muito sagitariana, né? Uma característica muito jupiteriana. E aqui, Vênus tá em casa, no signo dela, tá mais feliz do possível. Então, é uma pessoa muito tranquila, é uma pessoa muito alegre. Ela realmente não vai querer problemas, mas ela é mais compreensiva, ela sabe compreender mais os defeitos alheios, porque ela sabe enxergar os dois lados. Então, Libra tem essa coisa muito compreensiva e, às vezes, as pessoas acham que Libriano é meio mosca morta, ou que Libriano é insosso, ou que Libriano é, ah, sem sal, é, sei lá, sabe? Por ser tão compreensivo, né, acha que é indeciso, por compreender todo mundo, por saber ver vários lados, saber dar razão para várias pessoas. Mas isso é o talento de Libra. Não é que é mosca morta, não é que é sem sal. É que são pessoas que realmente têm um talento único de enxergar beleza, até em pessoas monstruosas para outros, né? Pessoas que, assim, podem ser um criminoso terrível e a pessoa com Vênus em Libra, ela é capaz de chegar ao lado bom daquela pessoa. Então, é uma coisa muito humana, em vários aspectos, essa coisa Libriana, né? E é que, aliado ao otimismo, à espiritualidade sagitariana, faz essa pessoa ser realmente muito focada em melhorar o mundo. Isso num lado bom, é claro. Gostam de compartilhar ideia, conversar, sabe? Bater papo com os amigos, trocar ideia de todas as formas, filosofar muito. Isso aqui é uma piada por Libra, porque Libra também gosta disso. Gostam de cultura, literatura, música, tudo expandido por Júpiter, por Sagitário. Isso aqui fica muito forte, sem isso não dá. Essa pessoa precisa ter cultura na vida dela. E ela precisa de gente educada perto dela. Ela não suporta gente mal educada, gente grosseira, gente indelicada. Isso é um pouco... Quando é Libra, a pessoa realmente não suporta isso de forma alguma. Só que o Sagitário, como ele é mais diretão, ao ponto, aqui dá uma equilibrada nisso, né? Nessa pessoa fica um pouquinho mais equilibrada. Essa coisa dela de ser muito educada, de não suportar indelicadeza de forma alguma, dá uma equilibrada nisso aí. Ela continua muito delicada, não gostando de indelicadeza, mas já não fica tão forte quanto seria no caso de um Libriano, com Vênus e Libra, por exemplo. No lado negativo, são muito vaidosos também, sabe? Aquela vaidade excessiva. E é uma coisa meio ruim. Eles só têm muito foco no corpo, em beleza, sabe? É luxo mesmo, então isso aí é... Eu acho complicado isso numa pessoa, você ir pelo lado da vaidade. Amor próprio é uma coisa, vaidade é outra, né? Então, tem que tomar cuidado. Mas com a espiritualidade de útero, isso aqui também diminui, se a pessoa souber levar isso para o lado positivo. Você tem que saber ver beleza nas coisas, você tem que saber ver beleza nas pessoas, ver beleza em tudo, sabe? Eles gostam de gente que sabe ter as mesmas ideias e conversar. Todo mundo é assim, né? A gente gosta de pessoas que gostam das mesmas coisas, que sabem conversar as mesmas coisas, e eles gostam disso mesmo. Você tem que saber enxergar a beleza, enxergar a cultura, enxergar a arte. E aí, conversar de literatura, sabe? Leia livros, converse sobre livros, converse sobre música, sobre cinema, sobre museus, vá a museus, que essa pessoa vai adorar também. Seja também muito bem arrumado, sabe? Vista-se bem, assim, tenha classe, seja bem requintado. Preferencialmente, seja bonito, mesmo bonito fisicamente, porque livro busca beleza, né? Ele pode ir para o lado excessivo de buscar beleza de uma forma negativa, mas geralmente eles buscam beleza, mesmo que seja de uma forma mais tranquila, eles ainda assim buscam. Eles gostam, né? Eles gostam de pessoas bonitas mesmo, pessoas malhadas, pessoas, sabe? Informa, pessoas que se cuidam, pessoas muito educadas, aquela coisa bem refinada. Isso aí, eles vão gostar de você. Bom, se você quiser fazer seu mapa comigo, entre em contato no astronônimos, arroba gmail.com e eu gostaria de fazer um convite para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal e ajudarem a divulgar muito para manter o projeto, que está ficando muito legal e eu vou trazer muita coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês. 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 Um beijo enorme para vocês.